Fala amigos do nosso canal Guto, o canal Soar aqui com vocês e olha só essa obra que o governo federal está enviando para a minha querida cidade, a nossa cidade aqui de Olinda, Pernambuco. E eu quero mostrar para vocês o que está sendo feito com esses recursos que o presidente Bolsonaro está aqui enviando para Olinda. Gente, eu vou tentar ser mais imparcial aqui e mostrar a realidade. Essa obra aqui desse grande canal, eu estou na Avenida Beira Rio, essa obra desse grande canal foi iniciada mais ou menos em 2015, eu não tenho certeza. Mas em 2016, essa obra aqui que eu vou mostrar para você inteira desse canal que está chegando agora em uma etapa muito importante para os olindenses. Em 2016, aconteceu uma grande cheia, uma chuva muito forte aqui em Olinda e alagou toda essa comunidade aqui de Jardim Fragoso. Infelizmente, muitas pessoas sofreram muitas perdas, tanto material e moral. Muitas pessoas padeceram aqui e sofreram grandes, passaram por grandes dificuldades. E olha só, eu estou indo ao contrário da obra, tipo lá para o início, onde ela começou. E você pode ver toda essa comunidade aqui, eu estou mostrando, do hoje para o ontem, como era. E assim, eu vou pegar o carro e vou passar nessa Avenida Beira Rio. São duas avenidas, tem essa Beira Rio e aqui do outro lado tem outra avenida, que provavelmente eu venho por essa outra avenida aqui. Mas dessa avenida dá para ver essa outra e vai ser incrível aí essa experiência, que vamos ver o que os governos, os presidentes enviaram aqui para Olinda. E por que esse canal atrasou tanto. O atraso desse canal eu vou ter que subir aqui, porque nessa época não tinha passagem, né? Pelo carro do Google, como eu estou usando o Google Maps aqui para fazer essa apresentação do passado para vocês. Eu vou tentar vir por aqui, que é uma rua que ainda tem um pouco melhor acesso. Por incrível que pareça, gente. E olha só, todo esse povo, essa comunidade aqui, sofreu com um grande alagamento. Foi muito, 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 mesmo esse canal, essa área aqui, olha, já está, já estava assim, de concreto. E olha só, tem um burrinho aqui, gente. Dá um nome aí para esse burrinho aí, para vocês que estão assistindo o nosso vídeo, a nossa live, tá certo? Ele é bem simpático, ele provavelmente está indo para algum lugar, né? O que esse burro será que vai fazer nessa velocidade toda? Bom, vamos continuar aqui a nossa viagem, para não ficar um vídeo muito longo. E eu estou seguindo aqui pela Avenida Beira Rio, e você pode ver, já tinha mais ou menos um padrão aqui nessa área, formado, né, do que seria essa avenida. E a grande diferença vai ser quando eu passar de carro por aqui, no próximo vídeo, né, que vai ser tipo o vídeo mais atual. Olha só, existe até um condomínio aqui, legal, hein? O pessoal desse condomínio aqui vai se dar de bem, pelo que vai acontecer aqui. Tem até ali, olha, aluga e vende-se. Eita, vale a pena, viu? Porque já com essa obra aqui, o alagamento, não vai acontecer mais, se Deus quiser. Olha, tem gente vendendo terreno aqui nessa época, né? Eu acredito que isso aqui, esse vídeo aqui, está mostrando no Vivi Street, que é em março de 2022. Mas eu não tenho certeza, será que está assim? Será que mudou alguma coisa? Né? Então, eu vou seguindo aqui, ao contrário, né, beirando o canal, que é o canal do Fragoso, gente. Esse canal do Fragoso tem muita polêmica em 2016, muita gente sofreu aqui. Olha, tem uma igrejinha ali, espero que permaneça, né? Olha só. Aqui, esse viaduto aqui, tem um viaduto legal, né? Que provavelmente já está passando o carro por aqui na pista de barro, mas tem a aparência aqui de que o pessoal já sabia que ia passar uma pista aqui. Então, nessa área, não tem construção partida ou demolida. Olha, eu vou seguindo aqui, ó, pela beira do canal. Agora, esse apartamento aqui ficou num nível muito abaixo, né? Muito baixo. Vamos lá. Continuar aqui. Pronto. Beirando o canal, vem por aqui, né? Você pode ver, olha, muito arcaico. Tem uma obra parada aqui. Pronto, eu estou aqui em janeiro de 2019. No Vivi Street, está aparecendo a data aqui. Em janeiro de 2019, tem uma obra parada aqui, né? Pode ver aqui, ainda tem um sítio, tem um cachorrinho. Como será que eu sei? Dá um nome para esse cachorrinho bonitinho aí, gente. É um pedicoco cheio de coco. Tem um gatinho ali, ó. Qual o nome que você dá para esse gatinho aí? Que legal. E tem outro ali com as orelhas levantadas. Muito legal. Vamos continuar aqui, ó. Passando por essas peças aqui. Se estragando, né? Num... No relento. Mas, opa, tem umas plaquinhas ali. O que será que está acontecendo mais aqui na frente? Que plaquinha é essa? Obras. Então, aqui, está tendo alguma obra, né? Se é 2019, a data provavelmente é do governo Bolsonaro. Está enviando algum recurso, né? Parece que a obra foi retomada aqui, nesse trecho, em 2019, no governo atual. Olha. As casinhas ainda prontas. Então, eu não vou conseguir passar mais, né? Eu vou subir e vou tentar atravessar aqui para ver do outro lado como é. Não sei mais ou menos onde eu estava. Eu acho que eu estava aqui. Vou descer aqui. Descer no mesmo local, né, gente? Isso foi mal. Deixa eu ir mais rápido aqui. Vou descer mais para cá. Ok. Pronto. Aqui, as entradas daqueles apartamentos, bem antigos. Então, olha o outro lado da obra ali. Está tendo uma obra ali. Deixa eu me aproximar mais para ver se dá para ver o que é. Opa. É, uma obra boa, viu? Muito boa uma obra aí atual, né? Está vendo aí as empresas que estão preparando a área de drenagem. Dá para poder calçar essa pista aí. Tem uns prédios aqui até bonitinhos, hein? Vão ser bastante beneficiados, ó. E a obra segue ali. Acredito que o carro do Google não vai passar. Passou. Olha essa área aqui. Parada. Totalmente parada. Mas tem alguém ali trabalhando, viu? Alguma coisa está acontecendo. Provavelmente vai chegar aqui. A obra do saneamento. E o canal aqui, ó. Não sei o que está acontecendo aqui nesse canal, viu? Mas está muito... Ó. Outra parte ali. Parada. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. O canal já... Eu acho que a obra foi retomada ali na frente. Beleza. Vamos continuar. Então, que data? Essa imagem aqui está atualizada de janeiro de 2022. Então, já... Já tem um avanço, né? O pessoal olhando aí a obra. Sonhando com essa obra. Opa! Tem uma pista calçada aqui, já viu? Não sei se é a principal que vai ser, mas eu acho que vai ser alargado isso aqui. Então, vamos lá. Pronto, gente. Aqui eu já estou indo em direção a uma pizzaria muito famosa que tem aqui em Jardim Atlântico. Então, para não fazer propaganda aqui, eu vou evitar de falar o nome, mas muita gente já conhece, né? Acho que eu saí. Pronto. Pronto, aqui. Segue, né? Isso aqui vai ser demolido ou já foi demolido. Eu não sei. Eu vou passar com o carro e a gente vai ver como é que está toda essa avenida. Como é que ficou, né? Olha aqui. Pronto. Ali já são os prédios da beira-mar, né? Da praia. Eu acredito que dá para ver o shopping ou alguma coisa assim. Não, aqui não. O shopping é para o lado de cá. Mas aqui, olha. Chega na esquina da pizzaria, né? Dessa pizzaria aqui. Que eu não queria falar o nome. Mas é uma pizza até gostosa. Um pouquinho salgada por isso, né? Mas tudo bem. Pronto, gente. O canal, ele atravessa, vem por aqui, não é? Essa rua é Professor Magalhães. Vem aqui. Praticamente já está bem, mas... Mais ou menos, né? Avançada. Mas eu acredito que vão fazer uma pista aqui. Ou vai ser essa estrada fininha, porque já estão plantando. Então, eu acho que não vão alargar essa pista aqui. Para quem vai sair de Olinda, esses viadutos aqui... Para Olinda, esses viadutos aqui já dão acesso. Aqui dá acesso a Casa Caiada, mais ou menos, né? Para a Casa Caiada, aquela dali, Jardim Atlântico, vai-se embora para o centro. Então, o canal, vamos ver até onde chega, né? Essa estrutura, que é a estrutura principal. Tem essa imagem aqui. Eu acredito que isso aqui foi no tempo já do governador... O governador... Eduardo Campos, né? Foi na época do governador Eduardo Campos. Então, já iniciaram a obra, fizeram isso aqui, mas ficou parado. Bom, daqui a gente já vê aquele supermercado ali. Dá para ver que ali é já chegando o final do Jardim Atlântico e já vai entrar na área de Rio Doce. E o que acontece em Rio Doce? O bairro de Rio Doce aqui em Olinda é, por enquanto, o mais prejudicado, porque a obra para aqui, ó. E aqui, nem hoje, nem hoje está assim. Nem hoje mexeu em nada. Está assim. Que é tipo, fica um estreito aqui, não é? E é barro mesmo, não tem aquela estrutura de concreto. E aqui se fecha aqui e pronto. Uma outra chuva daquela de 2016 aqui. Esse pessoal aqui são os que mais vão se prejudicar. Mas tem uma demolição aqui, ó. Provavelmente isso aqui vai sair. E a obra está parada aqui, ó. Está parada, gente. Totalmente parada. Veja só. Essas casas aqui, o quanto vão sofrer se der uma chuva muito forte. Então, como a obra... Eu vou sair aqui da pista, né? Do modo street. E vou te mostrar aqui, agora, ó. Terminou aqui, não é? Na linha, na frente da pizzaria. Aí aqui, ó. A obra está totalmente assim, ó. Não tem nada. Só o canal de barro arcaico mesmo. É uma obra muito extensa, viu? Uma obra muito extensa. E esse aqui vai desembarcar aqui na Ponte do Janga. Complicado, hein? Até espirei fundo agora. Então, daqui de cima eu já te mostro, olha. Essa estrutura que está mais organizadinha é onde começa o canal que já foi alargado. E já está todo estruturado. E aqui, gente, já é a PE15. A estação aqui, né? Da PE15. E a obra chegou aqui já. Essa obra, ela... Ninguém estava vendo. Quem passava aqui na pista principal da PE15 não via que essa obra já estava chegando aqui. Então, eu vou de carro agora, no próximo vídeo. Já vou encerrar esse vídeo aqui. E vou te mostrar aqui essa estrutura, né? Que é muito larga. Você vê aqui. É muita coisa para fazer. Então, essa já chegou. Essa obra já chegou aqui. Já chegou aqui agora. Olha. Foi agora. Em março. Essa é a visualização do Google Maps. Agora é a recente de março de 2022. Então, obras do governo federal que tem a placa. Eu vou mostrar a placa no próximo vídeo. Vou mostrar a placa que tem lá na frente dos recursos do governo federal que enviou esse material para fazer essa parte dessa obra aqui. Que vai... Já está abrindo. Já estão abrindo. Estão demolindo já essas casinhas aqui. Espero que tenham sido justos aí com a desapropriação desses lares, dessas casas. Espero que essas pessoas tenham recebido a indenização justa. E essas outras também aqui. Olha, gente. Vai abrir. Isso aqui vai abrir. Vai dar acesso à PE15. Veja só. Que legal, gente. Que muito legal. Olha o pessoal ali. Curioso, né? Na expectativa de querer saber logo e quando é que vai abrir. Também houve um benefício muito grande para essas casas aqui de esquina. Olha uma sombrinha representativa aí do nosso frevo aqui de Pernambuco. Que legal. Essas aqui que ficaram, né? Vão ter um benefício porque vão ter um acesso a uma avenida muito bonita. Muito importante aqui. Se eu não vou dizer que é uma das avenidas que vai ficar mais bonita aqui da nossa cidade. Que é a cidade de Olinda. Então, gente. Eles vão abrir esse acesso. Eu vou mostrar para vocês no vídeo 2. Essa abertura sendo feita aqui, olha. Tá vendo? Tem umas casas aqui. Tem umas casas aqui. Já estão sendo demolidas. Eu já vi. Eu passei essa semana. E vi. Eu até fiz um vídeo e mostrei. Mas o vídeo ficou muito mal feito. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que está acontecendo aqui na nossa cidade de Olinda. E vou terminando aqui e mostrando para vocês, olha. Vai sair vários prédios aqui. Para poder. A pista 20. Vão vir pista dupla. Vem essa de baixo. E vem essa pista de cima. Que é a Avenida Beira Rio. E essa outra avenida aqui. Que é a Pedro Álvares Cabral. Tá bom? Então, gente. É isso aí. Eu conto com você no próximo vídeo. A gente vai ver o vídeo 2. E eu vou estar com a câmera e o carro assim. Passeando e passando por essas ruas aí. Tá certo? Então, vamos até o próximo vídeo. Vê aí. Qual foi o recurso que o presidente Jair Bolsonaro enviou. Para ajudar a nossa comunidade. A nossa cidade aqui. de Olinda. Fica na paz. E um grande abraço. Muito obrigado pela paciência. O vídeo ficou longo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado a todos que falaram comigo na outra manifestação. De 1º de maio. Que foi linda, né? Foi muito linda. Muita gente chegou para mim. Deus abençoe. Você também quiser chegar a mim e falar comigo. Em alguma manifestação que você vem. Fala também comigo, tá? Porque eu também sou um pouco tígado. Tá bom? Um abração. Fica na paz. E até o próximo vídeo. Guto, canal solar. Aqui. Direto de Olinda. Para todos. Do nosso canal solar. Urgente Brasil. Tchau.